E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo Playstation! E tem novidades na Playstation, bora conferir? Bora! Fall Guys chegará para PS5 de graça para todos com novos mods e muito mais. A Mediantec tem o prazer de anunciar que Fall Guys será gratuito para PS4 e PS5 a partir de 21 de junho. É isso mesmo, Fall Guys será gratuito para todos e terá crossplay, olha só! A partir de 21 de junho, com nova versão para PS5, que aprimora a ação dos feijões atrapalhados. Nós temos muitos recursos novos, obstáculos, rodadas e muito mais sendo adicionado a Fall Guys nessa nova etapa. E também vai ter muitas recompensas, hein pessoal? Terá muitas recompensas, pessoal, para quem comprar o jogo antes de 21 de junho, beleza? Já aqui no site da Epic Games tem uma recompensa pré-inscrição de Fall Guys. Inscreva-se para ajudar a desbloquear recompensas de marcas. E aqui tem várias recompensas, então é só você ter uma conta aqui na Epic Games, se não tiver só que cadastrar e clicar em pré-inscrição. Marcar o que você deseja, marcar as caixinhas e enviar. Você está pré-inscrito, fechado. E mesmo quem joga em console vai receber essas recompensas, ok? Eu vou deixar todos os links na descrição. E é isso pessoal, Fall Guys estará de graça para todos a partir de 21 de junho. Eu vou deixar todos os links na descrição. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, compartilha e se inscreva no canal. Playstation! De todo o povo brasileiro. Playstation! Playstation Obrigado.